É o Ice, né vida? Se envolvendo com as copotas Vem pro bala e se envolver Tá do jeito que a novinha gosta Vai novinha, safadinha Tá do jeito que a novinha gosta Novinha do camarote Tá do jeito que a novinha gosta Vai menina das casinha Tá do jeito que a novinha gosta Pra mulher que tá solteira Tá do jeito que a novinha gosta Soca, soca, socadinha, se envolvendo com as cocotas O GDW dançou, hein? Vem com vale, com vale, com vale se envolver Vale se vão se envolver, dá do jeito que a novinha gosta Pra novinha, sapatinha, dá do jeito que a novinha gosta Novinha do camarote, dá do jeito que a novinha gosta Pra menina das casinhas, dá do jeito que a novinha gosta Pra moleque na solteira, dá do jeito que a novinha gosta Soca, soca, sopadinha, se envolvendo com as cocotas Soca, soca, sopadinha, se envolvendo com as cocotas Ah, cura a boca, cura Ela veio de má intenção, hoje vai ter soca soca Acabou de perder pro GW, tá se achando a rainha da moda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, sogradinha, se envolvendo com as focadinhas Vem pro baile se envolver, tá do jeito que a novinha gosta Pra novinha sofadinha, tá do jeito que a novinha gosta Novinha do camarote, tá do jeito que a novinha gosta Pra menina das casinha, tá do jeito que a novinha gosta Pra mulher quem tá solteira, tá do jeito que a novinha gosta Soca, soca, socadinha, se envolvendo com as cocotas O GDW dançou, hein? Vem com vale, com vale, com vale se envolver Vale se vão se envolver Dá do jeito que a novinha gosta Vai novinha, safadinha Dá do jeito que a novinha gosta Novinha do camarote Dá do jeito que a novinha gosta Pra menina das coisinhas Dá do jeito que a novinha gosta Pra moleque na solteira Dá do jeito que a novinha gosta Soca, soca, socadinha, se envolvendo com as cocotas Soca, soca, socadinha, se envolvendo com as cocotas É o Ice, né, filha? Tá do jeito que a novinha gosta Tá do jeito que a novinha gosta